Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, eu tô aqui hoje com a maior galera que olha um monte de gente e nós estamos na casa de Lamen. E pode conversar gente. Não, não, pode conversar, não. Ou eu que vou ficar sem graça. Nós vamos comer um Lamen. Na pedra. Na pedra. Você já ouviu falar muitas vezes esse ei, né? Já. Muito chato. É chato, eu confesso. Não, eu já tô com os tu... E esse é meu primeiro vlog com o meu cabelo novo verde, verde, azul, sei lá, tricolor. Verde. O que você acha que é o meu cabelo? Verde ou azul? É esse verde. Capaz com verde, né gente? Se a mágina tiver o tônico verde. Você usa óculos? Não? Não. Você usa óculos? Não. Quer dizer... Você precisa? A minha tá inteira na gaveta. Então agora eu vou esperar chegar nosso miso. Eu vou mostrar um pouquinho aqui do restaurante pra vocês, verem como é que é. E é isso. Hoje deu sorte de ensaiar... É? Quero ser? 7h20. Se não, ó, se ia chegar perto da hora... Ui, todo mundo não chegou. Então, ele tem que sair de 5h, 7h50. Deu ser vinte lá até a pia, que é uma coisa humana. Não sei, é vinte de unicórnio. Não sei, é vinte de unicórnio. A galera tem unicórnio. Não sei, tchau, tchau. Todo mundo tem unicórnio. Não é? Todo mundo tem um pouco sabendo. Dá mais pra você ir assim mesmo? É, não, porque chega quando a gente começa a comer lá, a gente começa a dar muito calor, meu senhor. Fala aí, Anos. Acabou de chegar nosso? Dá um guioza. Guioza, yay! Vai comer um hein com a gente, vem se é bom. Vou pegar o... Chega o shoyu. Esse é pimenta, não é, amor? O que você precisa para comer um guioza? Fala, amor. Pimentinhas. Pimentinhas vermelhas. Eita, isso aí foi exagerado, hein? Mas é tão agrido, eu acho. E o que mais, amor? E shoyu. Shoyu. Hashi. Você é de hachi também, né, amor? Aqui é de bambu e vem aqui, ó. Nossa, que bonito. Deixa eu ver. Bonito, amor. Vamos lá. Vamos experimentar. Vocês também vão experimentar? Vamos, ó. Quero a opinião de todo mundo, como é que é o guioza. Vai, primeiro o Anderson. Caramba, tá bom. Ah, vem o Guohan também, que não tem trago. Gente, o meu veio a muito também. Veio, ó. Olha, vem muita coisa ali. Nossa. É grande? Que da hora isso, gente. É muito legal isso. Essa sensação de perigo, que você vai se queimar. Ai, caramba. Vocês viram que interessante isso? Eu achei o máximo, né, amor? Viu, gente? Ele tá falando pra tomar cuidado, viu? O cara deve queimar muito o braço. Tá muito quente. Muito quente. Que bagulho. Que legal isso. Olha, todo mundo precisa experimentar, hein? Pra ver se é bom. Olha, olha o que bom. Olha o que bom. Né, Ander? Como você está se sentindo? Tô assim, empurralado. É. Eu gostei dessa palavra, empurralado. Léo, como você está se sentindo? Fome. Fome, isso é bom. Essa palavra é boa. Agora, a Marjorie. Como você está se sentindo? Eu estou me sentindo muito caliente. Caliente, olha. Né, verdade. Gente, agora eu estou me sentindo na sauna. Na sauna. Porque olha esse vapor que tá aqui, olha. Vocês estão vendo? Olha. Olha aqui. Estou me sentindo numa sauna. Ó, você já está comendo? Não, meu já falou de certo. Não é. E aí, como é que é esse deus aí? É bom? Hum, oixi. Oixi. Gente, falando sério, olha. Só que ele está borbulhando já faz uma hora, mais ou menos. Uma hora. E vai demorar muito para eu comer isso. Imagina. Uma hora borbulhando. Né, Marjorie? Oh. A Marjorie já está comendo já. Eu... Olha lá. Mas vem muita comida, gente. Vocês acham que eu vou conseguir comer tudo isso? Hum. Vou levar para casa. Ai, alguma coisa, né? É uma briga. Fogo, hein? Vamos experimentar o gyoza. E esse restaurante era caro. Caro mesmo. Esse era caro. Mas valeu a pena. A comida era muito boa. Hum, gostoso. Eu tenho mania de exagerar, porque o brasileiro é sempre mais elegente no tamanho, né? A gente fala, tem que pagar, mas tem que ser gigante. É que o problema também? Não é. Igual que dá para levar, né? É. É. Você não tem vergonha, você pode levar. Mas eles deviam falar. Vocês não... Olha, a porção é grande. Fala. Eles querem vender. Tem lugar que não fala, não. Tem lugar que fala. Eu falei, né? É, mas você foi comer sempre com a hora que ficou ruim. Fala assim, ó. Será que vocês já olhou também? Olhou assim, será? Uma vez minha mãe foi num restaurante. Tem pessoas de casa assim, né? Diz que o garçom falou para elas, falou assim, Olha, vocês não acham que a comida é demais, não? Nossa. E a minha irmã perguntou, falou assim, Nossa, só pra lá a gente leva para os garçom. Bem assim, né? Mas foi tanta comida, tanta comida. Hã? Gostei desse gyoza, hein? Gostei. Eu gosto dessa massa assim, molinha. A maioria dos lugares, às vezes, é aquele crocante e tal. E geralmente aqui em cima, assim, tá meio... Durinho. Durinho, isso. Eu adoro, assim. Olha, gente. Como isso tá gostoso, meu gyoza. A câmera não está muito boa. Preciso comprar uma câmera nova. Eu não lembro pra que lado que fica. Parecida. Nossa, achei quente. Ainda. Nossa, esse caldo é muito bom. O bom é ir piuna. Ela vai arrumar o gás do piuna. O piuna é bom ainda. Não. Eu, se eu pudesse, juro... O piuna tem bastante raporado, não é? É. Se eu pudesse morar, me cuidasse, me escolher, me escolher, me escolher lá, eu ia pra São Pedro. Não. Onde é onde? Pra São Pedro. Minha família é friqueza em São Pedro. É? Eu amo. É sério? É. Faz parte de graça e capa, né? São Pedro. Gente, alguém de São Pedro ainda assiste. Ainda é uma cidadezinha pequenininha, aconchegante, tudo bonitinho. É bem interior. Nossa, esse caldo é muito bom, muito bom mesmo. E o Anderson, será que ele está gostando do lamém dele? Ela está fria em Campinas. Muito bom. Mostra aí pro Volvo aí, o que está acontecendo aí com você. O macarrão daqui parece que é bem, tipo, feito aqui, né, Deus? Não, eu gostei desse macarrão, não é? Muito bom. É escudo o seu, né? Muito bom. Ai, gente, o lamém dele é escudo. É escudo. Como é que chama o dele? É o Waka? É. É missô vermelho. Missô vermelho? É o Waka moli. O seu é qual? A Camone. A Camissô, né? É o Waka. É Shoi o caldo, então? É. E o seu é do que? O meu é Xio Lame. O que é disso? Sal, né? Salgado, solte, mágoa, sal. Mágoa com sal. Mágoa com sal. Mas é clarinho o dele. É, clarinho. Mas ele também é assim. E o meu é de... O meu é branco, né? Chiro Lame, você... É, vômito. Chiro Lame, soube. Isso. Ele é branco. Que bagulho, entendi. E o da Marjorie é... Branco. Branco também? Uhum. E o seu? Também, Pedro. Também, é bonito. Sabe, o restaurante lá dos meus parentes é bem famoso, no japonês, mas... Oi, gente. Bom, eu voltei. E eu já estou mais que satisfeita. Olha aqui o meu prato. Está cheio de comida ainda. Dá muita dó, meu, porque tem muito macarrão aqui ainda, olha. Eu não consigo comer isso tudo, olha. Nossa, meu. Eu não aguento comer mais, sério. Mas é muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu sei que é muito desperdício, né? Não comer assim a comida. Mas... Não vou conseguir comer. Não adianta também, não dá pra levar pra casa, né? Meio chato levar assim pra casa. E... Mas foi muito gostoso aquilo lá. Gostei bastante. E agora a gente está conversando um pouco aqui. Está todo mundo conversando. E eu gosto como ela está aqui. E... O pessoal aqui da... Que está aqui com a gente hoje, é um pessoal que trabalha com a gente na fábrica, né? Então... Então... Então esse pessoal trabalhou aqui na fábrica, onde a gente trabalha, né? E tal. Então... E aí, o que vocês acharam? Vocês acharam interessante esse lábio super borbulhante de hoje? A Marjorie está aqui do lado. A Marjorie é um amor de pessoa, gente. É muito fofa. Como pode isso? A gente trabalhou um pouquinho, mas eu já mudei saudade deles já. Podia trabalhar todo dia junto, né? Não podia. Por que você parou a gente? Não pode. Vocês lembram dos vlogs que eu estava fazendo? Eu saía do serviço e eu falava assim que... Que eu saía dando risada o dia inteiro. Quando eu estava trabalhando com eles. É verdade. Nossa, a gente não parava de rir. Nossa, muito engraçada, meu. Saudade. É. Ainda bem que a gente tem o face, né? Pra gente dar uma falada de vez em quando, né? Aí o marido dela também é um fofo também, que é o Beto. E... E ele está ali, ó. Conversando com todo mundo. O povo nem quer mais ver o amor. Não é Marjorie? Sim. Então, é isso. Espero que vocês gostaram aí do meu vloginho de hoje. Deixa eu falar um pouco com a Léo. A Léo... Ela estava no Brasil, né? É. Faz duas semanas que eu voltei pra cá. Como é que foi lá? Infelizmente. Como foi lá? Ah, foi... Foi bom. Foi. Tem partes que foram muito chatas, mas... De resto, foi bem... É bom ver a família, né? Aí quando tem bolo, aí não aperta o coração. Nossa, Mariana. Mas eu não estou voltando de novo. Né? Isso. E no Brasil já estava calorzinho, já, né? Estava calor já? Ah, até quando eu vim estava friozinho. Então, assim, estava... É que lá é muito louco também, né? É onde eu moro é mais frio. Agora aqui já está começando a esfriar. Mas é, essa semana estava frio no Brasil, hein, gente? É, verdade. Estava fazendo... É verdade. Eu fiquei sabendo que estava 19 graus, 18, por aí. Estava bem friozinho. Mas... Então, aí a Léo, ela... Eu não fiz o vídeo ainda agradecendo ela. Mas ela foi um anjo que trouxe vários cremes lindos e cheirosos do Brasil. Gente, depois eu vou mostrar tudo pra vocês, sério. Que eu não tive tempo ainda de fazer, mas... Nossa, meu, demais. Você sabe, né? Eu já agradeci muito ela, já. Porque imagina você ganhar, assim... Ah, mas foi de coração. Esse coisinho, nossa, gente. Muito obrigada. Eu sei como que é quando a gente está aqui e quer alguma coisa do Brasil. Eu acabei de chegar, tem duas semanas e já estou louca por algumas coisas que eu esqueci de trazer. Eu sempre tenho um arrependimento, alguma coisa que a gente chega aqui e tem vontade, né? E é tão bom quando vem alguém sem pé. Nossa, meu. E ela se ofereceu, assim, de coração. Nossa, meu. Muito bom. Então, é isso. Os meninos estão aqui conversando também. Daqui a pouco a gente já vai. Então, eu espero que vocês gostaram aí do vlog de hoje. Marja, ele senta aqui. Eu acho que é perto onde a Michele trabalha. A Michele não trabalha ali na pedra. E no chute do barracão? Então. Ela trabalha... Tem um chocodô. Então é isso, gente. Então, a gente vai ficar por aqui no nosso vlog de hoje. O outro que tem é do Brasil. Dá um recadinho aí para as meninas do Brasil. Eu não tenho aquela vozinha que vai falar. Eu não tenho chocodôzinha para lá. Mas a gente estava muito pra mim. Ótimo. Ótimo, né? Beijo pra vocês. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.